E ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e desta vez de volta ao Futebol Manager 2013 aqui com o meu antigo save do Benfica. Acho que já fiz um ou dois episódios no meu canal, mas agora estou muito mais avançado porque eu tinha deixado de fazer vídeos. Mas, a propósito, temos aqui o jogo com o Futebol Clube do Porto e eu vou aproveitar para comentar o jogo de ontem, em que eu estou extremamente desapontado, extremamente triste, extremamente aseado. Pois, foi um jogo em que podíamos ter ganho o título, mas, pelos vistos, não devemos ganhar nada nesta época, porque a equipa está toda partida e pronto. Mais à frente, vou comentar o jogo com os aqui na conferência de imprensa, que só tenta ter um momento de concentração. Portanto, o seu último jogo com o Futebol Clube do Porto teve no lugar do Sai Dragão e acabou por 1-0. Sim, eu perdi. Pois, eu tenho sempre o azar de perder com o Porto no FM, infelizmente, apesar de estar em primeiro lugar com 11 pontos de vantagem. Mas, claro, que vou dizer que vamos ser favoritos, claro. Espero ganhar este jogo. Portanto, este aqui é certamente a melhor contração que vocês podem fazer. Costuma apenas 3 milhões de euros. É um jogador espetacular, é um ponta-de-lança, Alberto Palocci, acho que foi ao Milan, já não joga isto há algum tempo. E, não, por acaso foi ao Kiev. Mas, aqui está 1.700.000 e ele já tem 25 golos marcados em 36 jogos. Certamente recomendo este avançado. É mesmo muito bom. Mas, bom, estávamos aqui na conferência de imprensa. Eu vou dizer que a estrela do nosso ataque é o Palocci. Portanto, aqui o jogo vai ser a meia-final da Taça de Portugal, acho eu. E, claro que... Vou dizer que vamos para o final. Estar aqui a fazer conversa de imprensa. Parece que, sinceramente, nunca tive paciência para fazer isto. E pronto. Vamos, então, ao jogo. Portanto, vamos aqui à escolha da equipa. Aproveito para vos mostrar os jogadores que eu tenho, porque estou, se não me engano, na segunda temporada. Na primeira temporada fiquei em quarto lugar e agora estou em primeiro. E tenho aqui muitos bons jogadores. O Eder teve na equipa B, eu pus na equipa B quando o comprei. Eu também jogo com a equipa B. E ele fez 34 golos em 36 jogos e agora aqui no Benfica. Em 19 jogos fez 11 golos, ele já teve algumas lesões, tenho jogado pouco. Porque ainda precisa de melhorar muito em relação ao Palocci, que é o meu titularíssimo. Depois, tenho o Andrea Chavin, que já é um bocadinho velhote e ele já está a ponderar, a retirar-se na próxima temporada. É um jogador que já não está como Dantes, quando estava no Arsenal, como é óbvio, mas... Só mesmo para safar. Depois, tenho aqui este jogador que eu comprei apenas porque achei que ele fosse muito bom, e ele até é. Este é o que marcou o golo do ano deste ano. Depois, este jogador também é muito bom, é um muito bom defesa esquerdo. O Nicolas Stagliafic também foi muito barato. 3 milhões. Depois, tido de comprar este jogador ao Tottenham, ele também não é mau todo, mas... Não é um jogador que seja muito titular na minha equipa, porque ele ainda tem muito que melhorar também. E ele também ainda não tem assim tanto espaço na equipa, comprei por 4 milhões e meio desde a temporada passada. E ele até agora só marcou um golo, tal como na época passada, tenho jogado pouco ainda. Mas também serve para safar. Depois, este sim é um excelente jogador. Miguel Rosa. Tentado sempre a jogar, embora tenha tido algumas lesões. Ele certamente é um grande médio. Também o tinha na equipa B, tinha deixado lá uma temporada. Meia temporada, digo, depois meti logo na equipa principal, porque eu estava a precisar de jogadores portugueses para as competições europeias e a partir daí ele mostrou-se ser jogador para a equipa principal, tal como na realidade. E creio que é só. Tenho de fazer aqui umas alterações. Eu vou pôr o... Vou meter quem? Devo pôr aqui o Miroslav Stock pelo Rodrigo. E vou pôr aqui o Eder pelo Lima. Ficar aqui no banco e ver como é que vai ficar esta dupla. E... Ah! E vou pôr aqui o David Simon pelo Vasco. Parece que ele está, para além de descontente, ele está super cansado. E não está lá muito bem fisicamente. Vamos então finalmente ao jogo. Terei que não há mais nenhuma alteração a fazer. O que eu vá fazer. Portanto, vocês devem me ver perder com o Porto, com certeza. Tal como na realidade. Estou muito insatisfeito. Foi absurdo... Os Edebs do Benfica terem reservado o Marquês. Porque... Na minha opinião, era bom estar a festejar... A excelente temporada que estávamos a fazer. Mas... A parte final... A reta final é a parte mais importante. E é a parte em que... Tem que exigir mais concentração. E mais apoio à equipa. Apoio não faltou. Mas o Jorge Jesus não queria... Rotar a equipa mais de uma vez. De início eu até concordei. Porque precisava de jogar sempre com a máxima equipa. Mas... Deu para ver o cansaço. Deu para ver o cansaço dos jogadores. Especialmente Matich no jogo com o Estoril. Ele ficou completamente estafado. Até se mandou para o relevado. Depois o Genso Pérez queixou-se também. E mesmo assim... Jogou contra o Porto. E a equipa quase nem corria. A equipa estava partida. Praticamente. Falhava quase todos os passos. Porto pressionava imenso. E a equipa do Benfica deixava-se pressionar. Então... Perdia muitas bolas o Benfica. Mal saía para o ataque. Então foi um jogo desastroso. Até marcámos primeiro. Com alguma sorte. Ainda conseguimos marcar. Com ressalto e não sei o que. Mas... O Benfica devia ter jogado... Bem melhor. E ter mostrado a raça de campeão. E o querer de chegar ao 33º título. E pronto. Acávamos por perder. Kelvin surpreendeu-nos a todos. Com aquele grande golo. Não tiro mérito ao Porto. O jogaram-me para ganhar. Infelizmente. O Benfica agora tem que esperar por um empate. Pelo menos ao Porto. Eu ainda acredito. Ainda pode ser possível o campeonato. E agora que o Porto faz o primeiro. 7 minutos. Gabiadini. Também era para ter comprado este jogador italiano. Também tem 20 golos. Também é muito bom. E de certeza que foi barato para o futbol do Porto. Kolarov. Do City. Tinha feito o cruzamento. Como vêem contra o Porto. Eu perco sempre por jogos. Como já puderam reparar. Eu estou bem à frente deles com os pontos. Mas... Com a nem estes confrontos diretos. Eu perco sempre. E Ramos Rodrigues. Faz o segundo aos 10 minutos. Ixi. De até de ali mortal e tudo. Mandou-me pastel. Maxi Pereira nem foi à bola. Ficou ali apenas a meter à frente. Mas bom. Como eu estava a dizer. Bifica agora só salvaria esta época. Caso vencesse o Chelsea. Na quarta-feira. Mas... Eu tenho imenso muito medo do Niga. Do Demba. E do... Do Hazard. E do Mata. Vai ser um jogo complicado. O Bifica. Está mesmo naquela expectativa. De não ganhar nada. Esta temporada. A não ser a Taça de Portugal. Que essa... Contra o Guimarães. Os Guimarães não têm tentado a jogar nada. Mas... Vamos. Mas é... Estar com aquela esperança. O Bifica ainda pode ser campeão. Porque a esperança é sempre a última a morrer. E... Tudo é possível. Passos Ferreira está em terceiro lugar. Portanto. Tentado a fazer mais tempo de temporada. Oxalá que eles não... Não... Não tipo... Não descansem. Contra o Porto. Como já garantiram ao EFA. Se não tivessem garantido ao EFA Champions League. De certeza que eles comiam a relva. Portanto. Seria... Uma esperança para o Bifica. Mas... Vamos então ver. Eu que estou aqui a levar 3. É que isto também me acontece. É perder os jogos. Quando eu estou a fazer vídeos. Se eu não tivesse a fazer vídeo nenhum. De certeza que ganharia o jogo. Já como fui no... No FM 2012. Quando eu estava a fazer... Vídeos... Do meu... Do meu gameplay desse save. Com o Benfica. Ai ai ai. Que ia agora ser autogol. Quando eu estava a fazer o gameplay... Para o Youtube. Os amigáveis. Eu perdi os quase todos. Até perdi. Acho que foi 5 trias com o Guimarães. Já não me recordo. Depois. Eu desisti dos vídeos. Como eu tinha pouco feedback. Eu na altura não tinha... Também muito... Muita paciência para fazer. Acabei por desistir. E continuei eu mesmo. Sem gravar. E... Eu fiz uma época fantástica. Cheguei à final da Champions. Perdi. Foi com o Barcelona. Ai... Mas ganhei o campeonato. A taça da Liga. A taça de Portugal. E claro. Perdi-a com o Porto. Ganhava a todos. Mas perdi-a com o Porto. E tal e igual aqui. Mas pronto. 4-0. Ah... Que treta. Eu tenho certeza que vou arriscar logo na segunda parte. Vou começar a pôr todo o ataque. Eu já não quero saber. Também o que me interessa é o campeonato. Na primeira temporada foi super difícil. A equipa habituar-se ao meu estilo de jogo. Pois eram muitos jogadores novos. E foi a época mais difícil do que eu tive na FM. Sempre na primeira época sempre ganhava tudo. Mas... Uh... Football Manager 2013 está um jogo ainda mais complexo. Epá. Que é isto? Que é isto? Que é isto? 6-0. Porra. Eu nunca perdi um jogo assim, mano. 31 minutos. 6-0. Nah. Desculpem. Eu acabei de azear. Mas é passar esta treta à frente. Peço imensa desculpa. Mas eu não consigo mostrar mais que isto. Eu estou super super azeado com esta porra. É só para verem que quando eu sou azeado sou assim. Meto logo dois, quatro, cinco jogadores na frente do ataque. E ainda mais um atrás. Por isso só para verem que eu estou-me a cagar para este jogo. É que já me estava a passar a azeia de ontem. Mas não. Voltou. Ainda por cima neste jogo. E só para verem que eu estou azeado. Vou para o mesmo neste jogo. Esta equipa. Digo. Veja lá. Eu azeado nem falo como deve ser. Pfff. Que vergonha. Estamos na reta final do vídeo. E é só para dizer que eu estou-me a lixar completamente para o jogo com o Porto. Eu nem vos vou mostrar quanto é que ficou o jogo. Porque eu estou tão azeado que o João não quer saber mais daquele jogo. E eu ia vencer logo. Avancei logo. Portanto podem ver aqui a classificação. Podem ver eu estou-me a esmagar o Porto. Esmagar o Porto. Na classificação. E o Sporting como sempre. Abaixo do terceiro lugar. O Sporting é sempre assim. O Sporting é uma merda. O Sporting é assim. O Sporting é assim. Por isso. Ponham like. E subscrevam-se. E ponham favorito. Se gostaram. Do vídeo. E do mim azeado. E até ao próximo vídeo. Joco Rio Ave. Por isso. Até lá. Caros benfiquistas. Sportinguistas. Esportistas. Ou seja. Clube tiverem a ver o meu... Ai porra. O meu vídeo. Até lá. Não se esqueçam de subscrever e meter gosto. Até ao próximo vídeo. Peace.